Uma grande área de terras compreendida entre o Arroio Sampaio e o Arroio Moinhos, a margem direita do rio Taquari, constituía a Fazenda São Gabriel, de propriedade da família de Laura Centeno de Azambuja. Foi dali que começou a cidade de Cruzeiro do Sul. Hoje, o município comemora 50 anos e desde o começo da semana, realiza atividades comemorativas. Na sexta-feira, aconteceu o desfile, o desfile cívico comemorando os 50 anos do município. E à noite, hoje à noite, nós teremos o baile comemorativo do aniversário do município com a banda Estúdio e o DJ Maurinho, do Frequência Máxima, que inicia-se às 22h no Ginásio de Esporte Orlando Eker, no centro do município. E no sábado e no domingo, como é que vai ser a programação? No sábado, teremos a apresentação na General Neto, na rua mesmo, a apresentação de dança do grupo tradicionalista Chama no Pé. E à noite, teremos o show de patinação, também no Ginásio de Esportes, com início às 21h. As escolas também estão engajadas em levar a história do município para os jovens. As escolas, por si só, elas já trabalham a história do município todos os anos. Mas este ano, em especial, sendo o cinquentenário do município, nós estamos trabalhando nas escolas desde a Feira do Livro, que aconteceu em junho. Cruzeiro do Sul, uma cidade repleta de histórias. E, desde então, foi trabalhado nas escolas, cada escola trabalhando a sua história dentro dos 50 anos de Cruzeiro do Sul. Assim como aconteceu no desfile, cada escola mostrou a história, a sua história. E, além disso, é disponibilizado a todas as escolas estaduais e municipais o transporte para que façam um passeio turístico, né, nos principais pontos entre empresas e pontos turísticos do município de Cruzeiro do Sul. Casa do Morro, Lagoa Crispim, enfim, os pontos onde mais são estudados e mais destacados em Cruzeiro. Os ingressos para o show de logo mais à noite custam R$ 10,00 masculino e R$ 5,00 feminino.